Oi, bem-vindos ao canalzinho da Rô, tudo bem com vocês, meus amores? Aqui comigo tá tudo bem. E pra você que é novo ou nova por aqui, me chamo Rosana, sou do estado de Goiás, gravo meus vídeos aqui na roça, minha realidade, já te convido a me acompanhar. Já se inscreve aí no meu canal, não perca seu tempo, já ativa o sininho de notificação e em todas, pra quando o YouTube notificar meus vídeos, você já vê tudo em mãos. E deixa muito like e comenta bastante aí nesse vídeo, tá bom, pessoal? Aqui na roça tá à noite e eu vou mostrar pra vocês aqui, tô esquentando uma jantinha, vou mostrar pra vocês aqui qual vai ser o meu jantar de hoje. Vem pro vídeo! Gente, hoje eu tô esquentando janta. Olha pra vocês verem que delícia. Arroz e carreteiro. Olha, um arrozinho com carne. Olha, que delícia. Então eu tô esquentando aqui esse arrozinho com carne. Comidinha simples, gente. E um feijãozinho aqui, também tô esquentando, porque hoje, gente, hoje foi faxina aqui. Então, assim, tô bem cansadinha. Então, resolvi só dar uma esquentadinha na janta mesmo. E não fazer comidinha nova, gente. Porque bate aquele cansaço, né? Olha. Coisinho com carne, alguns pedacinhos de tomate aqui também. E feijãozinho. Gente, eu quero mostrar pra vocês uma conserva maravilhosa que eu acabei de ganhar agora à noite. Olha pra vocês verem o que que vem nessa conserva. Vem batatinha, cenoura e cebola. Vê se eu consigo destampar aqui e mostrar pra vocês. Olha lá, gente. Aí é temperada com vinagre e orégamo, um monte de temperinho, sabe? Aí eu acabei de ganhar. A pessoa fez a conserva e me presenteou aqui, porque sabe que eu amo conserva, gente. Sou apaixonada por conserva. E olha que vidrão enorme. Essa batatinha tá uma delícia, essa cenoura. Gente, é maravilhosa essa conserva. Vocês têm que fazer essa conserva em casa. Eu também ganhei, pessoal, esse negocinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora de noite. E amanhã eu faço a continuação do vídeo, tá? Olha. Isso daqui é pedrinhas pra enfeitar cactos e suculentas. Aí eu ganhei agora à noite esse saquinho cor-de-rosa. Esse aqui vai dar pra vocês verem melhor. E esse branco. Olha que gracinha. Aí amanhã eu vou mostrar pra vocês eu decorando as minhas plantinhas com esses pedregulhos aqui, ó. Que é bem fofinho, bem bonitinho. Ó, rosa e branco. Aí foi um presentinho de uma seguidora aqui, tá? É... O nome dela é Lucimar. Ela me presenteou com esses pedregulhos aqui, ó. Branco e rosa. Eu gosto de compartilhar tudo com vocês. E ela também me deu a conserva, tá, gente? Ela trouxe pra mim aqui agora à tarde. Apaixonada, viu? Aí amanhã eu vou decorar algumas plantinhas e compartilho aí com vocês. Então, gente, agora a gente já vai jantar. Na verdade, meu esposo já tá jantando ali na sala. Dá um oi pro pessoal, Icro. Tira esse boné. Tira esse pessoal. O que que é isso, meu Deus do céu? E essa camiseta aí? O que que você tem a dizer dela? Camiseta de galã. Camiseta de galã? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Pra vocês verem como é que é aqui à noite. Pula de fora. Ui! Pra vocês verem uma escuridéia, o que é. Olha. Aí hoje meus patrão tá aqui. Olha só pra vocês verem como é que tá. Ai, senhor. Olha. Bem iluminadinho. Senão Douglas. Tchau. 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 Gente, acabou que a chuvinha, ó Tá descendo O arame tava cheio de roupa Olha pra vocês verem que beleza A chuva, pô Bom demais, né? Aí o arame lá fora tava cheio de roupa Eu tive que pegar e colocar tudo pra dentro Então, gente, agora já é o outro dia Como eu falei pra vocês Eu vou mostrar pra vocês A decoração dos meus cactos, né? Que tá precisando de uma decoração E eu ganhei de uma seguidora aqui do canal As pedrinhas, né? Como eu mostrei pra vocês As pedrinhas vermelha E branca Que eu fiquei apaixonada nesses pedregulhos Pra enfeitar cactos e suculentos Aí eu vou fazer aqui um Vou fazer uns enfeitinhos aqui Com essas pedrinhas Umas decoração Vamos ver como que vai ficar, né? Mas eu já sei que vai ficar lindo Maravilhoso Uma beinha aqui Aí eu vou mostrar pra vocês os cactos aqui Pra vocês verem Os meus cactos Aqui, gente Esse aqui foi uma mudinha Que eu mesma fiz Esse cactozinho aqui Eu tirei desse aqui, ó Tá até sujinho de terra aqui, ó Mas eu vou tá organizando Olha Tirei daqui, ó E fiz isso Essa mudinha Logo, essa parte aqui também vai crescer, ó Aí vai tampar Sabe? Vai cicatrizar isso daqui Esse aqui foi que eu ganhei Da mesma pessoa que me deu as pedrinhas Me deu essa mudinha de cacto aqui Me deu essa aqui Olha que fofura Ela tá até com os filhotinhos aqui já, ó Eu ganhei esse aqui também Eu também vou fazer uma decoraçãozinha nele Olha que fofura Branquinho Aí eu quero fazer nesse aqui também, ó, gente Choveu demais e a lama veio Peteco ele tudinho Aí eu vou fazer a decoração E já quero aguar ele também Esse aqui é o famoso rabo de macaco Também quero ver se eu consigo Se vai dar, né? Essas pedrinhas E Tem esse aqui também Que eu ganhei também Foi uma mudinha de uma seguidora aqui do canal também Ela, na hora que ela vê Ela já vai saber Que eu ganhei dela Essa mudinha desse cacto maravilhoso aqui E de uma outra seguidora Eu ganhei essa mudinha aqui, ó Vamos ver se vai dar pra decorar tudo, né, pessoal? Vamos lá, então? Vamos lá, agora vamos lá no Tchau, tchau. 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 Então pessoal, esse foi o vídeo aí. O que vocês acharam da decoração dos cactos? Gente, eu fiquei apaixonada no resultado. E dá toda a diferença, né? E planta, você tem que ter amor, carinho. Quanto mais você tem amor, carinho por elas, mais lindas elas vão ficando, né? E eu sempre gosto de estar enfeitando. Uma vez eu ganhei umas coxinhas do mar, enfeitei alguma rosa do deserto com elas e tal. E agora ganhei esses pedregolhos e resolvi estar enfeitando os cactos. Que dá uma diferença boa, né, gente? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários aí se vocês curtem cactos, se vocês curtem plantas. E o que vocês acharam dessa decoração que eu fiz com os pedregolhos? Gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!